Pra quem não me conhece, eu sou a DBR Neco, tenho 34 anos, tenho bipolaridade e borderline, é, eu tenho um laudo de bipolaridade, mas eu quase nunca falo, mas eu tenho. Hoje eu vim gravar um vídeo pra falar sobre o lado bom e o lado ruim de... da parte da mania. Da mania e da hipomania e... alguma coisa assim. É... o meu humor, ele agora tá em... em mania, eu acho. E o que que é exatamente? É quando a gente começa a mudar ou a ter a humor, e a gente começa a ficar mais agitado, com mais vontade de fazer as coisas, aliás, com vontade de fazer um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Eu acho bom, na verdade, eu gosto, eu gosto de estar assim, só que acontece que também tem a impulsividade. E aí, aí você exagera um tiquinho, sabe? E aí prejudica um pouco. Então, eu faço algumas coisinhas assim, tenho uns truques. Por exemplo, algumas pessoas têm algum problema em gastar dinheiro, aí sai gastando tudo, que nem doido. Aí um dos meus truques é ficar vendo as coisas, ai, nossa, eu quero comprar isso no site, quero comprar aquilo. Aí eu não compro, aí eu vou enchendo o carrinho, mas não compro. Mas assim, ou uma hora quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá e vou lá e compro. Mas quando eu preciso mesmo, já vi aquilo um milhão de vezes, entendeu? Mas quando eu tô só em mania, assim, aí eu vou, tipo, horas fazendo isso. Mas pelo menos eu não saio na impulsividade. Eu fico gastando horrores igual outras pessoas que têm o mesmo transtorno, entendeu? É uma saída. Outras também, igual, tipo assim, tem pessoas que saem e vai beber e enche a cara, enche a cara, enche a cara. Ou outras coisas, assim. Aí eu também maratono algum anime. Aí aproveito pra aprender, a treinar meu inglês ou algum outro idioma. Então que eu consiga aprender, porque... Gente, muda muito rápido esse lance do humor, assim. O vizinho. Eu acho que vai continuar essa música de fundo. Gente, é o meu bairro. O meu bairro é assim. Infelizmente. Eu acho que a única pessoa que escuta rock sou eu. E é por isso também que eu não faço muitos vídeos. Porque quando não é uma pessoa passando de carro, é todo mundo. Tipo, daqui, o daqui, o da frente, o de trás. Todo mundo junto. E só eu que não tenho som. Vamos fazer uma vaquinha aí pra gente comprar um amplificador enorme pra mim. Pra eu colocar um rock pesado pra todo mundo ouvir junto comigo. Até esqueci o que eu tava falando. O que que eu tava falando? Ah, tá. Que é claro que eu não consigo aprender, assim, outros idiomas. Porque o humor, ele muda tão rápido, assim. Questão de... De uma semana. E aí, eu já mudo. E também, quando tá nesse humor, assim, de mania. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, no meu caso. Tô lá naquela depressão, assim, pá. E aí, do nada, pá, mania. Puta que pariu. Eu quero voltar pro meu taekwondo. Eu quero fazer o tecido. Eu quero ler um livro. Eu quero maratonar uma série. Eu quero sair. Eu quero ver todos os meus amigos. E eu quero fazer tudo isso hoje. Entendeu? E aí, você não consegue fazer tudo de uma vez. Quem tem aí, escreve nos comentários. Quando você tá assim, quais são as coisas que você faz. E se você consegue fazer tudo, né? Até o final. Eu também desenho. Aí, eu... Desenho não, né? Eu quase nunca desenho. Mas, quando eu entro na mania, eu também quero desenhar. Aí, até faço um ou outro desenho, tudo torto. Ela fala, nossa, que aí eu vou desenhar todos os dias, tal. Que nada. Eu faço uma semana, depois eu paro. Mas, enfim. É... Outubro tá aí. Vai ter o... Aquele desafio lá do... De tatuadores, designers, pessoas que desenham. Eu queria fazer. É um desenho por dia, né? Em Kitober, eu acho que é que fala. Eu queria fazer. Mas, continuando. É... Aí, a minha cabeça fica tão acelerada, tão acelerada. Que a gente quer fazer tudo. Aí, a gente pensa que a gente consegue fazer tudo, né? E... Quem aí acha que começa a ter até poderes. Quem aí pensa nisso, escreve aí também. Aí, a pessoa fala, nossa, mas é... Eu consigo... Eu falei tal coisa, tal coisa aconteceu. Será que eu tenho... Será que eu sou médium? Será que não sei o quê? Ai, eu não sei. É uma coisa tão divina. Ai. Porém... 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 Desgasta muito. Porque começa a ter insônia. Começa... A pessoa começa a querer sair. E aí, a pessoa... A pessoa volta no outro dia pra casa. A pessoa fica muito desgastada. Trabalha, então. Nossa Senhora. Mas eu gosto porque, no meu caso, eu tenho muito de arte em mim. Então, eu quero desenhar. Eu quero treinar. Eu quero aprender malabares. Eu quero fazer tudo que eu não consigo fazer. Que não tenho tanta determinação, sabe? Quando eu... No meu dia a dia. Quando eu tô com... Lá pra depressão. Eu não sei. Eu não sei. Algum especialista me fala exatamente como funciona. Porque eu não sei. Mas, enfim. Continuando. No momento, eu tô assim. E aí, eu tô até tentando ler um livro. Vou te mostrar o livro pra vocês. Que é muito interessante. Que é muito interessante. Por sinal, eu tô querendo aprender em espanhol, tá? Ele é do Gabriel Rolon. Se chama Los Padecientes. A história é muito legal. É de um... De uma mulher que ela vai pedir ajuda pra um psicanalista. É um psicanalista? E... E mataram o pai dela. E adivinha só. O cara que matou o pai dela é um menino. Um cara que tem... Waterline. E aí... O cara tem que ajudar o moleque. Por quê? Por que será? Eu não sei. Porque eu tô no começo. Será que eu vou ler até o final? Não sei. Espero que sim. Mas... Eu não... Eu achei esse livro. Quando eu tava morando na... Na república. Não sei quem me acompanhou nos vídeos antigos aí. Eu tava morando numa república com mais algumas pessoas. E... Tá bem legal o livro. É... É... E é isso. Gente, eu vou desligar que eu vou fazer compras com a minha irmã. E... Tchau pra vocês. E até o próximo vídeo. Pra falar assim. Sobre... Vou fazer de novo. Não sei nem o que tá... Ai! Caralho. Tá torto. E aí Tchau. É todo сознano. E aí E aí